Ai meu Deus, eu sabia que não ia dar certo Sabia que não ia dar certo vir pra esse lugar Ai, tá pegando fogo em tudo Tá, mas eu acho que eu tô perto Sim, eu tô perto Eu já consigo ver o X no mapa Ah, deve ser por aqui Deve ser por aqui que essa luva deve estar Ah, ok Ah, tá, vamos lá então Não tem nada de perigo aqui Beleza Será que é por aqui mesmo? Será que essa luva realmente existe? Meu Deus Se eu conseguir encontrar ela Eu vou poder trazer a paz no mundo Eu vou ser um super herói, que eu não vou usar ela pra maldade Eu não vou Apesar de disserem que ela ser proibida De usar Ah, mas eu acho que não deve dar nada não Não deve dar nada não Será que é por aqui mesmo? Tá, vamos lá então Parece ser bem longe Bem longe mesmo Eu consigo ver É bem perto de uma cidade Caraca, então eu já posso pegar a luva E virar um herói Sim, virar um herói dessa cidade Ah, então vamos lá então Hum, na verdade Deixa eu ver Será que aqui dá um caminho mais rápido? Ou será que não? Ah, eu acho que tô me perdendo Esse mapa é muito confuso Quem desenhou esse mapa? Ah, tá bom Vamos lá então Vamos lá Na verdade Acabei de lembrar aqui Não é nem luva É manopla Nem que sei o que eu tô falando Luva É, ok Acho que já tô chegando Já tô chegando bem perto Ai Tá Pela orientação aqui Parece que é perto de um rio Eu tô perto do rio Então é pra cá Meu Deus Quem desenhou esse mapa Não sabe desenhar não Ok Ai, nossa Hum Ó o torço do meu pé Eita Tomara que valha muito a pena Chegar lá Nesse local Hum Ok Será que eu custei Encontrar esse mapa? Tem que valer muito a pena Muito a pena mesmo Ai, caraca E meus recursos estão acabando Só tenho mais oito pães E uma sopa Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar nesse local? Ai Já tô andando em ciclos aqui Faz Faz Três semanas Ai Acho que não Não vai dar certo Não vai dar certo chegar lá Ah Eu consigo ver É pra lá Meu Deus A cidade tá pra lá Ok Finalmente Finalmente consegui encontrar esse lugar Ok Ai Tá Eu não posso esperar chegar até de noite Eu acho que não vou conseguir sobreviver mais uma noite aqui Sem essa luva Então tem que chegar lá mais rápido Antes que o dia acabe Beleza Aê Boa E aí coelhinho Eu vou trazer paz nesse lugar Esse lugar não vai ser Não vai ser como Como ele é Cheio de monstros à noite Quando chegarem os monstros à noite Eu vou conseguir destruir todos Falando nisso Deve ter alguns por aqui escondidos Certeza Certeza Tá Vamos lá então Estou chegando Estou chegando É por aqui É por aqui Eu tô sentindo Ai Nossa Minha barriga tá doendo De tanta fome Meu Deus Corri tanto assim Me dá muita fome Tá Mas vamos lá Será que é por aqui mesmo Será que esse mapa não tá errado Ok Eu cheguei na cidade Será que é uma cidade abandonada Será que tem pessoas que moram aqui E aí senhor Olá Qual é o seu nome É meu nome é Christian Mas conheci com Orion Pode me chamar de Orion Ora é melhor Mas enfim Eu tô procurando Um negócio meio raro aqui Sabe Como que eu posso dizer É uma manopla Você já ouviu falar desse manopla Eu nunca ouvi falar de manopla nenhuma Manopla nenhuma Tá Ok De qualquer forma Eu acho que eu vou conseguir salvar vocês dos monstros aqui a noite Tá Se eu conseguir encontrar ela Vai lá então Eu acho que você não vai conseguir Mas É A gente passa A gente sofre muito todas as noites aqui Mas se você conseguir Sei lá Conseguir essa manopla aí Que você diz Vá Tente pelo menos É Tá bom Enfim É Ele não tá botando muita fé em mim Mas Eu acho que eu vou conseguir sim Encontrar Essa manopla Mas é complicado Eu tô aqui há tantos dias Já procurando ela E não encontro E já já vai ficar de noite E se ele mora aqui perto E nunca ouviu falar dela Ai Com certeza eu devo estar Me iludindo com esse negócio Tá Mas É pra cá Se é pra cá Vamos lá então Ok Aí Beleza Eu acho que eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Ah Encontrei Encontrei Tá Será que é onde? Eu tenho que cavar pra baixo aqui? Vou entrar nessa caverna Ai meu Deus do céu Tô ficando com medo Ah mas de qualquer forma Vamos lá então Eu vou ficar enrolando Não Ai meu Deus do céu O que que deve ter aqui dentro? O que que deve ter aqui dentro? É nesse lugar mesmo Ai caraca Tá mas eu já vou ficar de noite É melhor eu me apressar Dediquei tanto tempo da minha vida Pra encontrar isso E agora? Pera aí Parece que tem uma Uma luz ali Ai Caraca mano O que 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 tem ali? Meu Deus Ai meu eu pego a minha espada Meu Deus É que é tão escuro Ok Ah Ué Não tem nada aqui Ah que susto Meu Deus do céu Caraca Olha o tanto de gente Que tá morto aqui Meu Deus Tá Deve ter alguma coisa aqui Tá Calma aí Calma aí O que que Pera aí Se ela tava aqui O cara tava com uma picareta Por que ele morreu com uma picareta? Tem que cavar alguma coisa aqui? Ai Melhor pegar a tocha Deixa eu eliminar isso aqui direito Ok Aí Beleza Ok Tá Vamos lá então Meu Deus Que barulho foi esse? Tá Vamos lá Hã Meu Deus Aqui tá muito escuro O que que é isso? Obsidian Ai Aqui atrás deve ter lava Mesmo assim Vamos lá Vamos lá Eu preciso encontrar Preciso encontrar isso Ok Será que é aqui mesmo? Ai meu Deus do céu Ah Calma Tem Tem um baú ali dentro Tá Calma aí Eu vi que tem escureceu O teu esqueleto vindo Ok Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Aí Tô quase conseguindo Tô quase conseguindo Ah Boa Meu Deus Uou Eu não acredito Eu finalmente consegui encontrar A manopla do infinito Ah Eu tô sentindo algo estranho Acontecer comigo Ah Meu Deus Consegui Eu consegui Eu voltei 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 pra terra É agora Ai Ninguém vai conseguir me deter dessa vez Ninguém Ninguém Achou mesmo que Me prender Dentro dessa luva Vai me fazer Vai me fazer ficar preso pra sempre Não vai Mas não vai mesmo Ah Eu sei o que vou fazer Primeiro alvo Primeiro alvo Vai ser Primeiro animal Que aparecer em minha frente Ah Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Me deixaram em frente Uma cidade Em frente Uma cidade Ok Ok Então Então Vamos lá Três Dois Um Ai Meu Deus Como eu tava com saudade Fazer isso Como eu tava com saudade Fazer isso Ai Caraca Olha só Esses Pequenos animais aqui Que não Terem coragem de Tentar fazer algo comigo Não tem coragem Sabe por quê? Porque Eu Eu Mando nesse planeta Sim Se você Se atrever Vai ter em mim Se atrever Ah Não vai ter milão Mesmo assim Eu vou te mandar Eu já vou te mandar Pra onde Ah Vira pozinho Vira pozinho Vira pozinho também Virou pozinho Olha só o coelhinho Também virou pó Também virou pó Também virou pó Também virou pó Ai Ai meu Deus Tá Os coelhinhos vão ficar aqui Pelo menos por enquanto Né Pelo menos por enquanto Ok Então Cadê Cadê as pessoas Não tem pessoas aqui Olha Encontrei você Encontrei você Hum Pra onde você quer ir Você preferir Para o inferno Para o The End Ou Ou pro espaço Ah não Na verdade Sem sofrimento Né Sem sofrimento Vai Não Não foge Não Não foge Se não Quebra sua porta E tchau Ai caraca Meu Deus Eu tava com muita saudade De fazer isso Todo mundo vai sumindo Todo mundo sumindo E olha só meu amigo Quanto tempo Você sabe sumir Mas eu sei fazer você Sumir mais ainda Pra nunca mais voltar Volta aqui Volta aqui Tchau Ai caraca Agora você nunca mais volta Pra cá Ok Eu tô cansado Você sabe que Tanto tempo Perjo dentro dessa luva Eu vou voltar Vou voltar Saber Ah Uou Aê Tava com a saudade De poder fazer isso Sim Enfim Vamos lá então E Uou Bum 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 Sim Vamos explodir toda essa cidade Toda 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 Ai Como eu tava com saudade De poder fazer isso Como eu tava com saudade De poder fazer isso Ih Mas pera aí Como que eu saí De dentro da luva Alguém tinha que me Ter tirado de lá Cadê esse Ser humano Eu vou Eu vou tirar Eu vou Eu vou ter piedade dele Opa E aí Você conseguiu fugir Cara Não pode não Tchau Ai meu Deus do céu Cadê Cadê esse cara Olha só o tanto de gente Que tentou me tirar daqui Não conseguiu Mas esse cara Conseguiu E ele sumiu Será Pera aí Ai Tem alguém na minha mente Tem Pera aí Será que eu entrei Será que ele entrou no meu corpo na verdade Que estranho É melhor ficar sem medo É bom que É bom que ele não sofre também Enfim Já que eu estou cansado Esse planeta me apresionou Eu não vou ter piedade desse planeta Eu vou destruir ele inteiro Mas antes disso Preciso fazer algumas coisinhas Vamos devagar Vamos devagar Deixa eu voltar aqui Aí Ok Preciso ficar um pouquinho mais rápido Para poder usar isso Enfim Vamos lá E Uou Não consigo Opa Tem que ser devagar Tem que ser devagar Aí Passo a passo Aqui também Aí Vai Vai sumindo tudo Vai sumindo tudo Vai Eu vou destruir Esse planeta inteiro Não pode ter água aqui não Não pode ter nada aqui Muito menos esses Minérios Aqui Nada Não pode ter nada Mais nada Aqui Ok Vamos sair daqui então Antes que Antes que eu baju Com esse planeta também Enfim É Eu vou sair aqui um pouco mais distante E Calma aí Mas antes disso Eu preciso fazer uma coisinha também Que eu Eu tenho tempo Que eu não fazia Né Que Ai meu Deus Como eu estou com saudade De fazer isso Ficou novinho aí Não você não Você Eu quero que Que morra Você Sim Você Vai ficar Pequeno Sim Pequenininho Pequenininho E você Tchau Tchau Sai daqui Sai daqui Ok Você também Opa Não quer morrer não Agora eu morrer Tchau Ok Fica pequenininho Fica pequenininho Como é que é legal Fazer isso Meu Deus Tá Ok Agora eu alcancei Eu alcancei Aí Beleza Eu vou pro espaço Então Mas antes Calma aí Aê Boa 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 Tô conseguindo Tô conseguindo Tchau Planeta imundo Ok Então Eu vou pro espaço Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Consegui Consegui Agora tá na hora De destruir Esse planeta inteiro Inteiro Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá E Aaaaa Aaaaa Nossa Vai ser difícil Mas vamos lá Uh Tô conseguindo Tô conseguindo Estou conseguindo Bora Bora Aaaaa Vai ser muito fácil Ele vir Olha só Olha Isso Ai Caraca Eu não sabia Que Eu ia poder ter Esse prazer Novamente Novamente Vou poder destruir Esse planeta Na verdade Eu tinha matado Todo mundo Mais ou menos Né Só que aí Só que aí Quiseram me prender Me prender Dentro da luva Não foi uma boa ideia Não foi uma boa ideia Enfim É Vamos lá Olha isso Já estou Destruindo o planeta inteiro Agora é só questão De tempo Até Todos os terracos Foram extintos Extintos Ai Ai É Eu quero acelerar Esse processo Assim Então Né Vamos lá Então E Bum 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 Ai Caraca Meu Deus Olha só Olha lá Todo mundo Correndo Todo mundo Correndo Ai Como foi fácil Como foi fácil Destruir Esse planeta Todo mundo Tudo É É Tudo Todo mundo É É Amém. Amém.